No último vídeo, quem não acompanhou, a gente contou que embarcamos num MSC Magnífica e depois que a gente embarcou, o mundo completamente mudou e muita coisa aconteceu que a gente, que impediu que a gente continuasse a viagem. A gente estava programado passar por Tasmânia, Sidney na Austrália, Ilha de Pins, Nova Caledônia e Cairns. E dali, a gente iria seguir viagem pra outros lugares. Assim que a gente entrou no navio, no dia 10 de março, houve um pronunciamento do Trump e depois que houve esse pronunciamento, muita coisa começou a mudar e cada governo de um país começou, assim, um efeito dominó. Foi. Os destinos que o navio estava programado parar, tinham casos de coronavírus e como esse navio é um navio que está livre do vírus, a gente, o capitão, foi muito sábio em decidir em não deixar os passageiros descerem do navio porque deixando os passageiros descerem, pode ser que os passageiros poderiam contrair o vírus. Voltando pro navio, traria o vírus pra dentro do cruzeiro. Tá um barulho de água, né? É a guarda costeira. É a guarda costeira. Depois de dois dias que a gente estava dentro do navio, a gente estava programado pra descer na Tasmânia e foi quando a gente recebeu a notícia de que a gente não poderia descer na Tasmânia e também não poderia descer em nenhum outro porto. Não é que não poderia descer em nenhum outro porto. Vários portos no mundo inteiro estão fechados e apesar de sermos um navio livre de coronavírus, a grande questão é que existe uma programação pra esse navio. Daqui ele iria pra Caenze, ele iria pra Nova Caledoria, depois ele iria pra Singapura, ele vai pra alguns destinos da Ásia antes de chegar na África, em alguns países da África. Aí ali iria passar pelo canal de Suez, voltando pro Mediterrâneo e iria terminar a viagem de volta ao mundo. É um navio que tá dando uma volta ao mundo. Acontece que foi pronunciado ontem, hoje, que esse navio não vai fazer mais paradas. Então não tá programado nenhuma parada, primeiro porque o capitão não permite, e segundo porque eu acho que nenhum porto vai aceitar mais o barco também. A maioria das pessoas que estão aqui nesse navio, elas vieram pra fazer essa volta ao mundo. Apesar de não poder descer pra conhecer os destinos, tem muita gente que aproveita e desfruta do navio como se fosse um lugar de férias. Então, tem um monte de atividade, a comida aqui é muito boa, eles se divertem, tem um monte de gente, as pessoas se divertem aqui dentro. 2.200 pessoas, dessas 2.200, 100 pessoas, até ontem eram 100 pessoas, optaram em voltar pra casa. Então, como essas pessoas vão voltar pra casa? E é isso que a gente veio falar no update, né? Então agora começa o update. Algumas pessoas, elas poderiam descer ou na Tasmânia, ou no porto seguinte. Quando a gente chegou na Tasmânia, a gente fez a entrada, né? A gente deixou os nossos passaportes, a gente fez a imigração, a gente teve um momento cara a cara com um agente de imigração australiano, Tasmânia faz parte da Austrália, então oficialmente a gente entrou na Austrália. Depois que a gente tinha feito esse... No dia seguinte. Face to face com o agente da imigração, entramos no navio, contei tudo no vídeo anterior, quando a gente entrou no navio, a gente estava aqui sentado, aí a gente ligou a TV no noticiário, o ministro australiano anunciou que iria banir todos os navios e que todos os viajantes que chegassem de voos internacionais seriam obrigados a fazer uma quarentena, um isolamento, um self... Por sua conta. É, um isolamento por sua conta. Ou seja, a pessoa teria que ir para um motel... Ou a casa de alguém. Ou a casa de alguém e ficar 14 dias lá, na quarentena de 14 dias, para depois poder aproveitar do país, poder viajar. Mas imagina, agora a Austrália também está em quarentena, assim. Só que a gente teve sorte de chegar um dia antes, então a gente já está na Austrália. Então nesse caso a gente não precisa fazer quarentena. E aí hoje à tarde, fez uma nova reunião e tal, e anunciaram para os passageiros que sim, a gente poderia descer no porto de Síria. As coisas podem mudar. Sim, e daí a gente ficou pensando. Temos duas opções. Ou a gente baixa em Sidney, pega um avião e vai para casa, que seria para Madrid. Ou a gente fica aqui até o final da viagem. Só que o final da viagem a gente não sabe se vai ser 30 dias, 40 dias, 3 meses ou 6 meses. Porque a partir de agora ninguém mais sabe. Então se a questão do vírus ela piorar, não sei se atendesse no mundo, talvez o cruzeiro não consiga parar em nenhum lugar mais. E aí a gente começou a ponderar o que a gente poderia fazer. A gente bota numa listinha assim, bota na balança. O que que... As vantagens e desvantagens de tentar voltar para Madrid ou ficar no cruzeiro. A grande razão que a gente quer voltar para Madrid é justamente que a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa cachorra, que a gente está doido para voltar e buscar ela. Apesar da gente saber que ela está muito bem cuidada, a gente quer voltar justamente. Eu acho que a grande razão é por conta da Guapa, não é? É, mas também porque a gente tem outros trabalhos. Nós temos três da Guapa? Não, também é. Mas a gente tem outros trabalhos, tem compromissos com alguns clientes. Em casa tem uma internet muito boa. Aqui a gente tem internet, mas a internet ela é limitada. Nesses momentos, a gente tem que ir muito mais para o que o teu coração pede do que qualquer outra coisa. A gente sabe que aqui estamos livres do vírus, a gente está alimentado, a gente está saltável, a gente está entretido. Tem atividade. Tem atividade. Mas a gente sabe também que lá fora tem a nossa cachorra, a gente tem a nossa casa ainda, né? A gente está pagando nosso aluguel lá, está correndo e a nossa vida está lá fora. Eu fico, eu estava dizendo para mim que eu fico a minha preocupação muito de ficar aqui é porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não sabe. A gente pode, corre o risco de ficar aqui e ficar preso por quanto tempo? diferente das pessoas que embarcaram nesse navio para fazer a volta ao mundo, elas embarcaram sabendo que elas ficariam quatro meses no navio. Nós embarcamos no navio sabendo que ficaríamos quatorze dias no navio. Só que a gente sairia a cada três dias, a cada dois dias, a gente iria parar no destino para poder fazer o que a gente tinha que fazer. e aqui a gente acaba se sentindo limitado em relação ao que a gente pode fazer com o nosso trabalho. A gente é muito dependente de internet para trabalhar e grande parte do nosso sustento ele vem da internet. Então, se eu ficar limitado da internet, eu não recebo. Não recebendo, o que acontece? Eu não tenho dinheiro para pagar as minhas despesas e parte das minhas despesas é o aluguel, a minha conta de água, a minha conta de luz, a minha conta de internet, o estacionamento, a minha comida. Mas também aquela sensação de você estar preso no lugar também é um pouco... É uma sensação ruim de se sentir preso porque em Madrid eu vou estar em quarentena em casa, mas assim, em Madrid ainda eu posso passear com o meu cachorro, eu posso até ir no super comprar comida. Então é aquela sensação de vocês poderem... Aqui, talvez você fique muito tempo sem pisar em terra, sabe? Apesar que o navio é grande, tem muitas coisas. Então, nós chegamos a conclusão de que é melhor descer. Então, nós tomamos a decisão que amanhã nós vamos descer. Temos o nosso voo, conexão em Doha. É uma hora de conexão, então não vai ser muito tempo e vamos para Madrid. O que a gente precisou fazer para poder tomar a decisão? Nós tínhamos que fazer um comunicado. A gente avisou o pessoal da MSC da nossa decisão. Nós fomos no médico, eles mediram a nossa temperatura para ver se a gente estava tudo bem. Eles emitiram um documento médico, o médico assinou, dizendo que a gente... É um atestado. Um atestado. Para quando a gente sair do cruzeiro, a gente vai mostrar ali para a imigração que a gente tem esse atestado médico que a gente está tranquilo para poder voltar para casa. O ambiente que a gente está agora é controlado. O capitão é a autoridade maior. Enquanto a gente está aqui, a gente está controlado. A gente sabe do que pode acontecer. A partir do momento que a gente pisar fora do navio, a gente está por conta. ninguém mais controla nada. E pode ser que a imigração pare e peça para que a gente faça uma quarentena. Pode ser que o voo seja cancelado. Pode ser que chegando em Doha, eles peçam para que a gente faça a quarentena. Pode ser que o voo lá de Doha para Madrid seja cancelado. É, é nosso risco. É um risco que a gente está correndo, mas é uma decisão. Eu acho que nesses momentos a gente não pode muito julgar a decisão um de outro porque cada um sabe o que é melhor para si. Eu sei que no Brasil ainda a situação ainda está bem tranquila. Uma semana antes da gente entrar no navio, as pessoas na Espanha estavam vivendo a vida normal achando que não, o problema está lá na Itália, o problema está lá na Itália. E de uma hora para outra, de um dia para o outro, as coisas começaram a escalonar assim tão gravemente. É que eu acho que só tem tamanho do... consegue entender a realidade quando você está no lugar. Eu falo com a minha família, com meus amigos, a vida está normal. Graças a Deus está normal. Só que... é aquele grande medo de... o estar normal é uma coisa. Mas tem muita gente que não vai chegar, comigo não vai acontecer. Então esse é o problema. Não chegou, graças a Deus não chegou. E vamos torcer e rezar que não chegue. Mas se está todo mundo já está sofrendo com isso, então está alerta, sabe? Evitar aglomeração. Se você costuma sair para a balada, sabe? Cancela a balada. Evita, gente. Evita aglomeração. Evita contatos com muitas pessoas. Saia para fazer o estritamente necessário, que é trabalhar. Eu sei que as aulas ainda continuam normais e eu sei que os alunos precisam cumprir a chamada da escola e das universidades. Continua fazendo o que é estritamente necessário. Mas evite o restante, porque... porque é uma questão de tempo. Mas então, era isso, pessoal. Agora mais para dar um update. Estamos sim indo embora amanhã para Madrid. Torçam por nós dois aqui. Provavelmente o próximo update vai ser no aeroporto a caminho da Espanha ou quando chega lá a gente vai ver. Mas vamos tentar fazer um update da viagem. Aproveita a última noite no navio, porque aqui ainda a vida está normal. Olha, olha. Olha lá. E de presente a gente vai poder ver a ópera. Nós estamos pertinho. Agora ele vai passar na ópera. Também tem a ponte lá na frente. Olha ela ali atrás. Será que ele está indo para o porto? Eu acho que agora não. A gente não vai poder atracar de noite no porto. Ele vai ficar em algum lado e amanhã às 7 da manhã ele vai poder atracar para as pessoas descerem. e amanhã à noite. Obrigado.